Aí é o Didi Caspirangosa, aí é o Giovanni da QJ, aí é foda demais, aí merece o meu respeito do da R1, a favoritade toda desse moleque, mano. Fica suave, joga o rapetão. O Cristi tá cantando, eu pego a melodia, o vibe de favela, o ritmo é assim. Aqui toca só as melhores. Acaço no cacete, farmacêutica, me chama de safado, puto, cafajé. Acaço no cacete, farmacêutica, me chama de safado, puto, cafajé. Aí é o Didi Caspirangosa, aí é o Giovanni da QJ, aí é foda demais, aí merece o meu respeito do da R1, a favoritade toda desse moleque, mano. Fica suave, joga o rapetão. O Cristi tá cantando, eu pego a melodia, o vibe de favela, o ritmo é assim. Aqui toca só as melhores. Acaço no cacete, farmacêutica, me chama de safado, puto, cafajé. Acaço no cacete, farmacêutica, me chama de safado, puto, cafajé. Aquece o meu cacete, fama, cê, te der Me chama de safado, puto, cafajé Aquece o meu cacete, fama, cê, te der Me chama de safado, puto, cafajé